Observem os céus e vejam a quantidade de luzes que estão aparecendo. Eles estão dizendo que muitos são satélites. Isso causa uma certa confusão realmente, diferenciar o que é um e o outro. Mas foge muito do padrão convencional do que é a tecnologia já apresentada por eles que está ocorrendo, se manifestando nos céus do mundo todo. Então esses objetos nos céus têm um comportamento muito ligado a OVNIs, objetos não identificados e tem uma tecnologia por trás muito forte. Para quem já pesquisa, o governo do caos ou os Anunnakis ou os criadores interviram na população ao longo da história da humanidade e construiu todo esse sistema, sabe que chegou um ponto intolerável onde o livre-arbítrio da população já não tem mais retorno e é preciso agora justamente uma intervenção mais forte para equilibrar essa balança. Eles estão se armando nos céus porque eles viram que outras inteligências estão começando a querer intervir e eles acham que tem tecnologia para poder se defender. Então esses ditos satélites no céu estão armados com ogivas nucleares, com armas de pulso de quasar, pulsos eletromagnéticos. A gente tem a informação de que já caíram 42 desses objetos. Uma chuva de luzes no céu está sendo presenciada no mundo inteiro e facilmente confundida com lixo espacial ou meteoros caindo. Mas a gente pode observar que essas explosões no céu estão ocorrendo e o objeto está se estraçalhando e sendo carregado numa mesma velocidade e numa mesma altitude por milhares de quilômetros. Isso é uma demonstração que existe uma tecnologia, uma força misteriosa agindo, atuando ali, fazendo uma certa intervenção. Com inteligências, formas de inteligências das realidades paralelas, com um nível de consciência, um nível de tecnologia muito mais avançado do que esses controladores aí do governo do caos que tem tecnologias físicas. Então eles estão mostrando, no contexto que estamos hoje, a necessidade de uma intervenção para segurar a onda e dar uma mensagem clara de que agora aqui ninguém mais mexe com as pessoas, com os dimensionais ou as pessoas que vieram com um propósito diferente aqui na Terra. Justamente para mostrar o diferencial, esse momento de inversão do que está ocorrendo aí. Então existem agentes infiltrados e pessoas também tendo choques conscienciais no mundo inteiro, em cada um na sua área de atuação, nessa pirâmide, nessa estrutura de poder. E nós estamos conseguindo inverter essa situação toda, principalmente com essas intervenções misteriosas para a maioria da população, mas que existem várias codificações aí nos registros históricos, nas escrituras, até mesmo nas escrituras bíblicas, de intervenções de inteligências que já vem um corpo sublimado, tem tecnologias de controle da energia, do próprio corpo ou desses objetos voadores que é pura energia, puro plasma e tem um padrão muito, muito diferente de tecnologias físicas, até mesmo OVNIs, que muitos confundem que poderia ser de militares ou até mesmo dos Anunnakis, mas são tecnologias muito mais avançadas, muito superiores. E estão vindo das realidades paralelas, de faixas de frequências diferentes, mais sutis, e agora estão podendo, de acordo com o contexto todo que tem ocorrido aí no mundo, estão podendo intervir de uma forma mais forte, e principalmente através de grupos que estão recebendo orientações físicas e de repassar esses benefícios para a população, porque os líderes, as lideranças governamentais recusaram qualquer tipo de intenção de beneficiar a população. A gente sabe que existe uma cascata de dinheiro, de corrupção, um sistema criado em cima de luxura, de ganância, da parte material, física, as pessoas são muito suscetíveis a isso e facilmente se vendem, e por isso esse contexto todo de guerra que a gente vive, econômica, de informação silenciosa, armas biológicas, de alimentação, toxinas, é isso justamente como é a atuação hoje em dia desse governo do caos. E agora essas brechas que estão tendo e essas intervenções estão permitindo que grupos do bem, pessoas que realmente têm uma intenção positiva aqui, têm um compromisso, uma missão realmente de despertar a população, despertar a si mesmo, de buscar alternativas independentes de saúde, de prosperidade, prolongamento da vida e principalmente de transmutação, de nós evoluirmos, sairmos dessa fisicalidade a partir de um processo e conseguirmos superar essa roda reencarnatória ligada à morte. Então a gente conseguir superar essa doença, a velhice, mapear a codificação epigenética humana para poder justamente refazer essa engenharia genética e a gente poder acessar essa sabedoria, essa manipulação, essa tecnologia mental, o uso das tecnologias bioplasmáticas também, e essa parceria que há muito tempo sempre na história da humanidade se evidenciou com inteligências de fora e inteligências que estão em prol da humanidade, que estão querendo realmente, chegou o momento agora realmente de se apresentarem de forma mais intensa e gradativa também, sempre gradativa, suave, para que não haja um confronto ideológico, um conflito de crenças também, de maneira tranquila, de maneira segura e cada vez mais gradativa. Então as pessoas atentas que estão ligadas no céu e vão perceber cada vez mais essas manifestações e saber diferenciar, ter esse discernimento, buscar as informações para saber realmente aprender a pensar, ter os dois lados da informação e poder tirar suas próprias conclusões e não depender dessa chuva de informação que nos deixa cada vez mais sem conseguir entender o que está acontecendo. Então a gente vai estar conseguindo acessar, ter cada vez mais clareza, esse entrelace de situações que está evidenciando muita sujeira no mundo e a gente está conseguindo realmente sair da zona de conforto e partir agora realmente para a ação e para a solução nas nossas mãos. Esse é o momento. Obrigado. Obrigado.